Eu já te peguei e te fiz enlouquecer Barabara, barabara, berê, 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 berê Foi lá na balada que eu conheci você Depois barabara, berê, 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 berê Barabara, bará, berê, berê, berê Hoje rola outra festa, quero ficar com você Barabara, bará, berê, berê, berê Vou pular, beijar na boca e aprontar o fuso Já é fim de semana, pode até extravasar Vem comigo na pegada, mulherada vai soar Caldeiro já tá fervendo e a galera tá chegando Esquenta começou com o Felipe Lando no colando Eu já te peguei e te fiz enlouquecer Barabara, barabara, berê, 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 berê Foi lá na balada que eu conheci você Depois barabara, berê, 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 berê Barabara, bará, berê, berê, berê Hoje rola outra festa, quero ficar com você Barabara, bará, berê, berê, berê Vou pular, beijar na boca e aprontar o fuso Já é fim de semana, pode até extravasar Vem comigo na pegada, mulherada vai soar Caldeiro já tá fervendo e a galera tá chegando Esquenta começou com o Felipe Lando no colando Eu já te peguei e te fiz enlouquecer Barabara, barabara, berê, 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 berê Foi lá na balada que eu conheci você Depois barabara, berê, 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 berê Barabara, bará, berê, berê, berê Hoje rola outra festa, quero ficar com você Barabara, bará, berê, berê, berê Vou pular, beijar na boca e aprontar o fuso Joga os braços pra cima, bate na palma da mão Quem curte esse som vai descendo até o chão Eu já te peguei e te fiz enlouquecer Barabara, barabara, berê, 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 berê Foi lá na balada que eu conheci você Depois barabara, berê, 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 berê Barabara, bará, berê, berê, berê Hoje rola outra festa, quero ficar com você Barabara, bará, berê, berê, berê Vou pular, beijar na boca e aprontar o fuso Barabara, bará, berê, berê, berê Hoje rola outra festa, quero ficar com você Barabara, bará, berê, berê, berê Vou pular, beijar na boca e aprontar o fuso Barabara, 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 bar O que é isso?